Novo anúncio de suspensão de benefícios no INSS pode confundir quem recebe o benefício. Por isso que eu vou fazer o vídeo de hoje, porque eu vi uma publicação, foi feita pelo INSS, que causou uma certa estranheza. Eu quero explicar para vocês, porque sim, o INSS está suspendendo e cortando benefícios. Quero explicar para vocês o porquê. Vi muitos outros anúncios falando, ó, ótima notícia para você beneficiar do INSS, só que isso tem que ser explicado da maneira correta. Então me acompanhe até o final do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo o vídeo. Obrigado a todos que são inscritos. E quero agradecer também pelo carinho deixado aqui nos comentários. Fica o convite para você que ainda não é inscrito no canal. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. A notícia saiu assim na imprensa. E a suspensão no INSS do BPC? O governo federal prorrogou o prazo de retomada do cronograma de bloqueios, de pagamentos e suspensão de benefícios de prestação continuada. O BPC Loas é um amparo social pago para idosos com mais de 65 anos e deficientes de baixa renda. Então, portanto, até 31 de dezembro de 2021. O prazo acabaria agora no dia 31 de outubro. Eles não vão suspender o cronograma de bloqueio e pagamentos de benefícios. Essa portaria, esse anúncio do INSS, do Ministério da Cidadania, a portaria de número 686, foi publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira, 26 de outubro de 2021. E ela estendeu o período devido aos efeitos da pandemia. Só que eu quero explicar essa situação pra você. Eu vou pedir pra você deixar aquele like, aquele joinha. Que é o seguinte. Veja bem. O governo federal prorrogou o prazo de retomada do cronograma de bloqueio de pagamentos de suspensão. Mas eu tenho vários processos aqui no escritório que eu trabalho em que em 2021, esse bloqueio vem desde o início de 2020 devido à pandemia. Sim, o governo está fazendo o pente fino no BPC Loas. Não tem perícia, mas sim pela renda. E o que eu falo pra vocês é que apesar dessa proibição de bloqueio e pagamento de benefícios, pessoas estão perdendo o BPC Loas nesse momento, em 2021. E ainda estão recebendo uma carta pra devolver o dinheiro a partir do momento em que saíram dos critérios que deram origem. E eu vou explicar pra vocês essa situação. Porque eu vi vários anúncios. Olha, ótima notícia, né? A notícia é boa, sim. E eu vou explicar. Só pra gente entender, atualmente, 4,7 milhões de pessoas recebem o benefício de um salário mínimo. Então, é muita gente que tem que ter essa consciência. É lógico que é importante lembrar que esse critério de acesso ao benefício é a renda familiar por pessoa que é igual ou menor a um quarto de salário mínimo. Então, pra ter acesso, tem que provar a pobreza. Hoje, só não pode ganhar mais do que 275 reais por pessoa na casa. Além disso, pra receber o BPC, a pessoa precisa, obrigatoriamente, estar inscrita lá no Cadastro Único do Governo Federal. O que pode, né? O que poderia aí gerar um fluxo imenso nos locais de atendimento, segundo informações do Ministério da Cidadania, se as pessoas fossem buscar a assistência social pra atualizar o cadastro. Então, pra evitar essas aglomerações, porque a pandemia não acabou, então eles suspenderam. Então, não tem a obrigação de você atualizar o cadastro. E eles não vão suspender o benefício se você não atualizou o cadastro. Mas eu vou explicar a situação. Então, por quê? Se você tá falando aí que o próprio Ministério da Cidadania avisou que não é obrigado até 31 de dezembro eu atualizar o Cadastro Único, e eles não vão suspender ou cortar o BPC Loas, então por que o benefício tá sendo cortado e suspenso pelo INSS? Pelo pente fino do INSS. O sistema do INSS é interligado, ele está averiguando, verificando o Cadastro Único desatualizado junto com outras informações. Por exemplo, o Cadastro, o CAGED, que é o Cadastro de Pessoas que Tem Registro em Carteira de Trabalho. Então, pra saber quem conseguiu emprego, que mora naquele endereço da pessoa que tem o Cadastro Único. Então, mudou a renda da casa, não tem mais direito. Tá verificando também o título de eleitor da pessoa ali, o endereço, quantas pessoas moram na casa, quem passou a morar ali, quem deixou de morar. Tá verificando também a Receita Federal, quem pagou imposto de renda, quem tinha que pagar imposto de renda, teve renda. Tá verificando também ali o KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o Cadastro do INSS, pra saber quem aposentou, passou a ter pensão por morte. Com todas essas informações que você fornece, quando você vai ter qualquer tipo de benefício ou trabalho oferecido pelo governo, eles estão verificando quem está fora da renda, chamando essas pessoas pra dar uma explicação, convocando essas pessoas, mandaram cartinhas. Isso desde janeiro de 2021, eles mandam a cartinha pra pessoa, tem aqui processo, tem gente que isso aconteceu. Primeiro dá prazo pra pessoa de 30 dias pra ela se explicar, você está fora da renda, por que você está fora da renda? Por que mudou a situação econômica? Por que você tem direito de receber esse BPC Lousa? A pessoa faz o recurso, explica, e o INSS nega, porque o que estourou foi a renda, não foi outra coisa. Então a renda é um quarto do salário mínimo, não tem como. Se for 276 reais por pessoa, 280 reais, está fora, não tem direito. É a ideia do INSS. Então essa pessoa perde. A surpresa, a grande surpresa, é que vem outra carta, daí alguns dias, ou um mês, ou dois, uma outra carta do INSS. Então vamos supor, você recebeu o amparo social, teve uma mudança na renda da sua casa, alguém começou a trabalhar, teve algumas aposentadorias ali dentro, enfim, pensão por morte. Isso foi, são benefícios que podem ser calculados, somados ali na renda, que existem alguns que não entram para a renda. Mudou a renda. Então você é localizado, através lá do sistema de, da Dataprev, ela tem um sistema lá que cruza as informações. Dataprev é a empresa responsável por todas as informações e pagamentos de benefícios do INSS. Essa empresa aqui é do governo, ela localiza você, e manda essa carta para você explicar porque você está fora da renda, baixa renda, e está recebendo benefício até hoje. Então, portanto, se mudou a sua renda, independente de você ter atualizado o seu cadastro ou não, você vai ter o seu benefício suspenso até você se explicar, e também cortado se você não conseguir se explicar. E só vai poder retornar isso aí se a justiça o fizer, se você procurar um advogado para buscar isso aí na justiça. E como eu disse, se a mudança, você entrou, pediu benefício, tinha direito, era de baixa renda, era pobre, teve uma melhora na situação financeira, e foi identificado pelo INSS, eles vão cobrar para você receber todo, ou melhor, para você devolver todo o dinheiro a partir do momento que teve aquela cobrança. Um dos processos que eu tenho aqui no escritório que eu trabalho há 17 anos, a pessoa com deficiência, o pai aposentou, recebeu por dois anos, então eles querem de volta, de quando o pai aposentou, dois anos, dá 20 mil reais de benefício, mais de 20 mil reais de benefício. De volta. Imagina uma pessoa que é de baixa renda, já ficou sem o BPC, eles querem ainda receber. Ah, mas eu vi aqui que o governo perdoou dívidas do INSS. Sim. Até o finalzinho de 2019, até novembro de 2019, novembro, dezembro. No mais, só tem uma maneira de você se livrar dessa dívida, com a ajuda do advogado, que vai mostrar para a justiça que você usou isso para alimentos. Então, você fica livre com a ajuda do advogado, mas não significa que você vai ter o benefício de volta. Pode ser que você consiga também na justiça. Então, essa é uma questão importante para se falar até em outros vídeos aí. Não vou prolongar muito esse assunto. Só quero deixar aqui para vocês, porque eu vi vários, vários, não vou citar também, ótima notícia para quem recebe BPC Loas. Então, é uma ótima notícia para quem é idoso, para quem é deficiente, que não teve mudança na renda. Essa pessoa, ela não precisa se preocupar em atualizar o seu cadastro único até 31 de dezembro de 2021. Vai ter que atualizar só lá em 2022, e se não houverem outras prorrogações. Então, é uma ótima notícia para esse público. Mas, se houve aí, por exemplo, uma alteração na sua renda, não interessa se você vai atualizar ou não o cadastro. Não interessa se está suspenso o cronograma de bloqueios e pagamentos de benefícios. Porque esse cronograma de suspensão e bloqueio de pagamentos do BPC é apenas para quem não atualizou o cadastro. Veja bem, obrigatoriamente, se a pessoa não atualizou o cadastro a cada dois anos, ela perde direito ao benefício. Então, é isso que está suspenso. Agora, se mudou a renda, vai perder o benefício. Porque o INSS vai localizar essas pessoas. Então, o INSS continua bloqueando e suspendendo, sim, benefício de prestação continuada. Tem aqui vários exemplos desse ano de 2021, que nós estamos entrando com a ação na justiça para tentar de volta o benefício. Só de quem não mudou a renda, não precisa se preocupar para atualizar. Por que eu estou fazendo o vídeo? Porque veio uma pessoa aqui nos comentários do canal e disse o seguinte, eu atualizei o cadastro e tive o meu BPC suspenso. Foi cortado o meu BPC LOAS. Foi suspenso. E eu atualizei. Mas você atualizou e justamente na hora de você atualizar, você levou as informações de que mudou a renda da sua casa. Então, você atualizou o governo sobre essa mudança da renda na sua casa. Você já levou essa informação. Isso é ruim mas é bom. Pelo menos eles vão deixar de pagar o seu benefício. Agora, se você não atualiza e mudou a renda, além de ter o benefício cortado, eles vão falar que você agiu de má fé e vão querer esse dinheiro de volta. Vão cobrar esse dinheiro de você. A única maneira de se livrar é com a ajuda de um advogado nesse caso. Então, tendo disso esclarecido essa situação, sim, o INSS está suspendendo e cortando benefícios. É porque eu recebo aqui os processos no escritório que eu trabalho há 17 anos de pessoas que recebem o BPC que agora em 2021 o INSS cortou o benefício. Eu vejo um anúncio desses e a pessoa fica achando que não tem risco. Então, se mudou a renda, cuidado. Já se previna aí, vai guardando um dinheirinho para se prevenir que pode vir a bomba a qualquer momento. Atualmente, 574 mil pessoas, mais de meio milhão de pessoas com deficiência e também mais de 118 mil idosos estão na fila do INSS esperando por uma resposta. Então, se você quer atualizar, não é que está proibido, não é obrigatório a atualização, portanto, do seu cadastro único. Mais uma dica para não enfrentar filas e aglomerações é agendar. Você pode telefonar na assistência social ou então pedir para alguém agendar o seu atendimento para que você não enfrenta filas e aglomerações. Então, a agenda para você ir lá na assistência social. O que eles dizem aqui? De acordo com o Departamento de Benefícios Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, a renda do BPC é muito importante para o idoso ou pessoa com deficiência e, por isso, sabendo das dificuldades que estão sendo enfrentadas por essas pessoas devido à pandemia da Covid-19, foi prorrogado mais uma vez a necessidade de atualizar o cadastro. Então, veja bem, quem não atualiza o cadastro a cada dois anos tem o benefício cortado do BPC por não atualização do cadastro. Então, isso não está sendo atualizado desde 2020 e foi prorrogado até 31 de dezembro. Então, as pessoas não vão perder por falta de atualização do cadastro. Mas, se houver mudança na renda, perde sim porque a máquina de moeda do INSS está funcionando. Os gestores aqui, as pessoas que organizam, eles devem reunir todos os esforços para incluir as pessoas que recebem o BPC e suas famílias no cadastro único. Isso permite que essas pessoas sejam conhecidas pelo poder público para poder, tendo aí as suas necessidades atendidas, sendo completadas, complementadas por políticas complementares. Complicada essa situação. Então, fique atento, o INSS está suspendendo e cortando. Se houver mudança na renda, eles localizam você, manda a cartinha aí. Aí você vai ter que procurar um advogado para fazer a sua defesa. A única notícia boa é que não precisa atualizar o cadastro, não perde por falta de atualização. Mas o INSS continua cortando. Eu recebo aqui dezenas, centenas de comentários, infelizmente, aqui nos comentários do canal. Por exemplo, meu filho, o INSS acaba de cortar o BPC do meu filho que é deficiente. A meu sobrinho deficiente perdeu o benefício. A meu vizinho deficiente perdeu o benefício. Veja bem, essas pessoas não passaram por perícia médica. O INSS não está fazendo perícia médica nesse pente fino no BPC Loas em 2021, que está acabando aqui. Mas eles estão averiguando a renda das pessoas e elas, mesmo independente de atualizar o cadastro, como eu disse, a pessoa atualizou o cadastro e teve benefício cortado. Por quê? Porque houve a mudança. O BPC Loas não é para o resto da vida, ele não é vitalício. O amparo social do INSS acaba quando um dos critérios que deu origem ao benefício acaba. Por exemplo, se a renda mudou, perdeu o benefício. Então, portanto, fique atento. Se mudou a renda da sua casa, existem alguns benefícios que não entram no cálculo da renda, mas existem outros que entram, sim, no cálculo dessa renda e não mudou. é R$275,00 em 2021, um quarto de salário mínimo. Teve uma mudança na lei que veio confirmar um quarto de salário mínimo definitivamente. Em casos excepcionais, a partir de janeiro de 2022, vai haver um perdão até meio salário mínimo, mas esse é assunto para outro vídeo. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Vocês que acompanham aqui os vídeos do canal. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, deixando o convite para você que não é inscrito para se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos. Então compartilhe o vídeo para que as pessoas se previnam se houve uma mudança da renda em casa que pode haver o susto de receber esse comunicado do INSS que foi chamado para essa averiguação, esse pente fino por que mudou essa renda. Vão dar uma oportunidade de você se explicar e se for negado, somente a justiça pode devolver o seu benefício. Forte abraço a todos até o próximo vídeo.